Olá, veja os destaques de hoje da Assembleia em Foco, segunda edição. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta quinta-feira, alunos da APAI participam da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Escritores e amantes da literatura participam de um evento em homenagem a Josué Montelo. E a arte da fotopintura, no quadro Arte do Mará, O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Entre os assuntos debatidos na sessão plenária desta quinta-feira, estão a implantação de policlínica e centro de hemodiálise do interior do Estado. Também foi pauta de pronunciamentos dos parlamentares hoje. A deputada Micalda Maceno abriu os pronunciamentos na sessão desta quinta-feira e repercutiu apoios políticos na eleição da capital maranhense. Logo em seguida, o deputado Felipe Arnon usou a tribuna para agradecer a colaboração de todos que o ajudaram a chegar ao Parlamento Estadual. Dada a emoção de ontem e o tempo curto de cinco minutos, eu não tive a oportunidade de agradecer a minha querida mãe, Merenice Marques Pedrosa, que é a razão pela qual me fez chegar até aqui, dando todo o suporte familiar, a minha esposa Rosana Ferreira, aos meus dois filhos, José e Maria, abraçar todos os amigos que estiveram comigo nas trincheiras nos últimos anos e que fizeram com que o Felipe Arnon se tornasse deputado estadual. O deputado Miltinho Aragão anunciou a indicação para que seja implantado na Policlínica de Matões do Norte o serviço de hemodiálise. Segundo o parlamentar, a ação irá beneficiar 14 municípios da regional de Itapecuru-Mirim. Há muito tempo, antes de chegar a esta casa, diversos prefeitos, lembro que o Hélder de Anajatuba, o prefeito Coroba de Itapecuru, já reivindicava que fosse implantado naquela região o serviço de hemodiálise para atender a dezenas, centenas de famílias que se deslocam para unidades muito distantes do seu município e trazer para a Policlínica de Matões do Norte, que está bem estruturada, que tem o espaço físico adequado para a implantação, eu tenho certeza que vai ajudar bastante toda esta regional de Itapecuru e vai alegrar muita gente e vai minimizar muita dor de deslocamentos gigantes de quem precisa três vezes por semana do serviço de hemodiálise. O deputado Elton do curso cobrou nomeação de novos policiais civis e o deputado doutor Iglesio solicitou ao governo do estado que aumente o valor da remuneração dos médicos anestesistas que trabalham nos municípios maranhenses. O governo do estado finalizou a edição de 2024 do orçamento participativo que reúne propostas sugeridas pela população para a lei orçamentária de 2025. Para a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento a participação popular é fundamental para o planejamento do estado. A edição 2024 do orçamento participativo foi concluída trazendo as propostas para a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2025. Realizado pelo governo do Maranhão, com coordenação das Secretarias de Direitos Humanos e Participação Popular e de Planejamento e Orçamento, o OP é uma política pública de destaque assegurando a inclusão da população na administração pública. Este ano, o orçamento participativo alcançou as 32 regiões de planejamento do estado. Em 2024, houve 5.637 participações nas audiências públicas presenciais e 12.248 pessoas participaram da votação online. A partir de agora, nós da CEPLAN estamos focados em pegar as 32 propostas que tivemos do projeto Orçamento Participativo e colocar, alocar recursos financeiros já ainda este ano. Iremos levar para o projeto de lei que iremos dar entrada até o dia 30 de setembro na Assembleia Legislativa e assim aguardar os deputados do nosso estado a votarem e garantir os recursos públicos que nós aqui, enquanto estado do Maranhão, iremos alocar para garantir que as 32 propostas eleitas pela população estejam com orçamento e financeiro garantido para 2025. As audiências públicas debateram propostas de ações, obras e projetos para a implementação de políticas públicas considerando as metas do Plano Plurianual 2024-2027. A importância da construção de políticas públicas de maneira bilateral ouvindo a população e o governo do Maranhão executando é de fundamental importância porque nós trazemos a participação social consolidando essas políticas públicas, mas indicando principalmente a sua necessidade. E começam hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil do Segundo Semestre. O interessado deve acessar o site Sistema de Seleção FIES e precisa ter uma conta gov.br para se inscrever. O prazo é até o dia 27 de agosto e o resultado deve ser divulgado no dia 9 de setembro. Lembrando que o FIES tem como objetivo o financiamento de cursos de educação superior de instituições de ensino privadas. E até o dia 28 de agosto, a APAI de São Luís está realizando atividades referentes à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O objetivo é promover conscientização, desenvolver potencialidades e estimular o respeito à diversidade e luta contra o preconceito. Rian participou da oficina de adição de vídeo pela primeira vez e está encantado com tudo o que aprendeu sobre o aplicativo CapCut. Agora ele pode editar seus vídeos para o YouTube. Eu aprendi na oficina que tem como fazer vídeo no YouTube, encostar, fazer alguns efeitos, acelerar o vídeo, deixar lento, entender a velocidade normal. A oficina está sendo ministrada por esta aluna de um curso de jornalismo e faz parte da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada anualmente entre 21 e 28 de agosto. Eles já vêm produzindo materiais para a internet e basicamente o que eu quis passar aqui é que eles possam utilizar todas as ferramentas de um aplicativo, que é o CapCut, que pode ser instalado em qualquer celular e aí eles possam fazer isso de uma forma mais didática, que eles possam se divertir fazendo e produzir algo que eles gostem de ver depois. Neste ano, o tema da semana é Nossa História, quem somos e o que fazemos. O objetivo é promover a conscientização, direitos, necessidades e potencialidades das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, estimulando a inclusão social, o respeito à diversidade e luta contra o preconceito. Lógico, se é para todos, a pessoa com deficiência intelectual e múltipla também tem condições de participar. Então, nesse sentido, nós abrimos várias oportunidades, dentre elas as oficinas, para trabalhar editores de vídeo, para trabalhar a questão do próprio influenciador digital, saber lidar com as novas tecnologias. É um momento que eles ficam bem empolgados com as ações desenvolvidas pela APAI, buscando, assim, mais uma superação de lutas, de quebra de barreiras, que infelizmente ainda existem. A programação organizada pela APAI em São Luís conta com oficinas de fotografia, robótica, influenciadores digitais e ações de beleza. Nós vamos ter, nesta semana, a inauguração, vamos dizer assim, do nosso espaço da beleza, para que a mãe, o aluno, o assistido do CAE em Santana, ele possa também desbravar esse mundo da beleza, tá? Então, a gente vai ter um laboratório, onde essa mãe vai aprender o corte de cabelo, a maquiagem. O aluno também vai ter essa mesma oportunidade, porque quem sabe, montar o seu salão em casa, né, para ter a sua independência financeira. O Ebert é aluno e repórter da APAI. Ele diz que vai usar todos os ensinamentos das oficinas nas suas próximas produções audiovisuais. Hoje aprendi de gravar vídeo, de editar, e a Mona falou sobre, para a gente usar esse aplicativo, de fazer legendas e textos. Veja no próximo bloco, escritores e amantes da literatura participam de evento em homenagem a Josué Montelo. E no Arte do Mará de hoje, o tema é a fotopintura. A gente volta já. Escritores, estudantes e amantes da literatura participaram da programação da Semana Monteliana em homenagem ao escritor maranhense Josué Montelo. Este ano, um projeto que já está em andamento, vai transformar as obras do escritor no formato e-books, como forma de melhorar o acesso do seu acervo literário. A 13ª Semana Monteliana, em homenagem aos 107 anos do escritor maranhense Josué Montelo, já começou e segue até o dia 30 de agosto, no auditório da Casa da Cultura, que leva o nome do escritor em São Luís. A abertura da semana ganhou alunos do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA, escritores e fãs de Josué Montelo. Iniciamos hoje com a discussão do livro Os Tambores de São Luís, que é o best-seller do Josué Montelo, e tivemos também, vamos ter a apresentação do tambor de crioula do Colégio IEMA, com os alunos do IEMA, a abertura da exposição fotobiográfica sobre Josué Montelo, e ao longo da semana, a partir de amanhã, até o dia 30, nós estaremos nas escolas, trabalhando a vida e a obra de Josué Montelo com os alunos dentro das escolas. Este escritor escreve profissionalmente há 10 anos. Há um ano, ele conheceu as obras de Josué Montelo, e desde então, a inspiração pela literatura só aumentou. Há dois anos, eu comecei a conviver mais próximo aqui da literatura maranhense, participando dos eventos, né? E no ano passado, eu tive o prazer de estar aqui nessa casa, né? Participando do evento de comemoração dos 106 anos de Josué Montelo, quando eu me deparei com essa beleza, né? Com toda essa biblioteca, com todo o trabalho que ele realizou, conhecendo mais profundamente a sua obra. E a partir de então, eu comecei a ser o admirador dele, com profundidade, né? Comecei a estudar, já escrevi diversas trovas sobre ele, né? Escrevi várias crônicas, né? A novidade da edição deste ano é que, em breve, as aclamadas obras do escritor Josué Montelo estarão disponíveis na forma de e-books, com a mesma qualidade literária que os livros impressos. Houve autorização por parte da família, e aí nós vamos disponibilizar na plataforma da Amazon os romances, né? Que a gente não tem eles agora impressos, mas que a gente também pretende fazer novas edições, mas também teremos agora no formato e-book. Uma semana para celebrar a vida e as obras de um dos maiores escritores maranhenses, Josué Montelo. Conhecido por sua vasta produção literária, Josué Montelo é a figura principal da literatura brasileira. O autor do clássico Os Tambores de São Luís, e conhecido por sua prosa envolvente e habilidade única em retratar a riqueza da cultura brasileira e maranhense, Josué Montelo conquistou leitores com histórias profundas e cativantes. Com todas as obras, né, do Josué Montelo, a gente pode ver que até naquela época, né, a gente pode ver que marca grandemente o presente e o passado em suas obras. E é isso que mais me chama a atenção, porque a linguagem dele é, tipo, dá pra ler como se fosse no passado, mas como se a gente estivesse aqui. E também os personagens deles, né, porque a partir do ponto de vista de cada um deles, a gente pode saber como é que foi, como é que passou naquela época. A literatura desse grande autor maranhense, ele representa uma variedade imensa, um contraste com o social da época, a história e a idade que tem, toda a identidade que tem com o povo maranhense. E é muito importante a gente conhecer mais um pouco da nossa história, um pouco da nossa própria cultura e também aprender a valorizar ela. E os alunos da creche Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, Grupo de Esposas dos Deputados, participaram de atividades sobre o folclore. As crianças tiveram contato com personagens que fazem parte das nossas tradições populares, com o objetivo de preservar e valorizar as histórias que vêm sendo transmitidas a cada geração. É como montar um quebra-cabeça. Aos poucos, as professoras vão encaixando personagens nas historinhas e exercitando a memória da criançada para elas compreenderem a essência da nossa cultura popular, tão importante na construção da identidade brasileira. No dia do folclore, celebrado em 22 de agosto, a creche Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados, desenvolveu várias atividades. Ainda tímidos, os alunos do maternal falaram das nossas lendas. Os pequeninos aprenderam que no Brasil, a tradição folclórica varia de acordo com cada região. Entre as principais lendas e ritos do folclore brasileiros, nós temos Saci Pererê, Iara, A Lenda do Pumba Meu Boi, O Lobisomem, Boitatá, Mula Sem Cabeça e O Corrupira. Mas para além das lendas e histórias, em sala de aula é possível trazer os personagens do folclore para a realidade, como observa esta professora. Dentro do folclore você tem Saci Pererê, o de outra história, já de uma pessoa que foi provocadora de deficiência, o acertão de São Corrupira, que ele defendeu sobre a floresta. Então, por isso, nós estamos trabalhando e voltando através de um encontro. E eu acho isso muito importante e é como nossas crianças aprendem. No fim da apresentação dos personagens do nosso folclore, tudo termina em brincadeira. Assim, os pequenos vão tendo um contato importante com nossas tradições populares e despertando o interesse em preservar e valorizar o nosso folclore. No Arte do Mará de hoje, você vai ver o trabalho de um artista que se dedica a um ofício que está em extinção. A fotopintura, que em gerações passadas fazia parte dos lares das famílias brasileiras, em especial as nordestinas. Atualmente, é pouco conhecida, mas ainda faz parte da memória afetiva de muita gente. Se você tem um retrato como este pendurado na parede de casa ou já viu em algum lugar, saiba que trata-se de uma relíquia do mundo da fotografia. A fotopintura, como é chamada, virou tradição nos lares brasileiros, especialmente dos nordestinos, na segunda metade do século XX. Hoje, com o advento da tecnologia, a foto pintada à mão está perdendo espaço para as imagens digitais. Mas há quem sobreviva ainda da técnica manual. Seu Tony é fotopintor, tem um ateliê em São Luís e é apaixonado pela arte. Papel, lápis e tintas são as matérias-primas essenciais para quem tem o dom de transformar fotos em pintura. Sou do interior. Eu estou radicado aqui em São Luís desde 1976. Eu vim para cá, para ir para o Piauí. Meu pai morava na época aqui. Aí eu terminei ficando, porque eu tinha um conterrâneo que trabalhava com essa técnica da fotopintura. Aí eu já gostava de pintar no interior, riscar e tal. Aí eu terminei me encantando pelo processo e fui trabalhar com ele, como aprendiz. E depois fui galgando posições até chegar no cavalete. A técnica Seu Tony aprendeu nos anos 70, ainda na adolescência. Quase 50 anos depois, ele é um dos poucos no Brasil que continua produzindo fotopinturas com processos manuais. Mas está pensando? Não foi nada fácil. Ele teve que se adaptar às novidades da tecnologia. O papel mudou bastante, porque na década de 80, o papel fotoquímico saiu de fabricação. Os fabricantes não... Porque devido à baixa procura, então os representantes aqui não interessavam mais em adquirir esse papel. Isso nos obrigou a se virar nos 30, vamos dizer assim. Aí eu passei a fazer manual, todo o processo manual. No começo eu usava o ampliador como um refletor de imagem e rascunhava. Aí a partir daí eu comecei a adotar o papel artístico, o papel de desenho mesmo. E olha só a ironia. Hoje, boa parte dos clientes dele vem das redes sociais e do sul do Brasil. Pela internet, Celtoni divulga o trabalho e chama a atenção para a arte de desenhar e pintar rostos a partir de fotografia. Sendo um dos únicos fotopintores do país e talvez o único do Maranhão, ele não quer que a tradição seja apagada e fique apenas na lembrança. Segundo o Kant, o gosto é o experienciar. E devido, eu desde tempos bem remotos, comecei a... Isso foi me apegando. E hoje eu me sinto na obrigação de continuar com a técnica, apesar de eu considerar uma técnica perdida, porque eu não tenho discípulos. Eu já tenho 64 anos, provavelmente quando eu me for não vai ficar mais um representante. E o F2 fica por aqui. Uma ótima noite pra você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! E aí E aí